Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Cristiano, sou gerente de vendas da empresa Pantanal Peças e Implementos Agrícolas. Possuímos duas filiales, uma filial em Dourados e uma em Cidrolândia. Atendemos a região do Mato Grosso do Sul. A nossa empresa é constituída já há 22 anos no mercado, tanto no cenário da linha pecuária como na linha agrícola. Na linha agrícola nós tivemos um aumento expressivo nesses últimos 10, 15 anos de agricultura de precisão e desde o ano de 2014 a gente possui no portfólio da empresa os produtos da Hexagon. Os produtos da Hexagon para nós são de grande importância por eles trazerem um alto índice de satisfação dos nossos clientes. Passamos a vender desde guia, taxa variável, piloto automático, desligamento de sessão e cada vez mais a gente entra na plataforma de novos produtos, novos potenciais clientes que acabam precisando desse controle que esteja na mão. E principalmente quem se preocupa em fazer a verdadeira tecnologia, a verdadeira agricultura de precisão. A nossa empresa hoje conta com funcionários qualificados são os produtos e treinados dentro da própria fábrica, pelos profissionais da fábrica, tanto dentro da fábrica como em loco, a campo também, na parte de instalação, na parte de manutenção, na parte de configuração e atualização. E isso traz um resultado muito grande para a nossa revenda. A gente consegue fidelizar o cliente conosco, pelo nosso atendimento, pelo nosso fornecimento de material, reposição de peça e agilidade da fábrica em atendimento, na questão assim, na questão que se demanda peça, treinamento e propriamente o material que é vendido para o cliente. A satisfação do nosso cliente, ela é muito grande, devido a ser um produto simples, mas eficiente, fácil operacional, prático e bem de entendimento fácil de todos os operadores de várias marcas, seja pulverizador, trator ou colheitadeira. E devido a isso, nos faz cada vez mais acreditar que o foco, a perseverança e o produto que nós temos na mão, ele é o melhor hoje que o cliente pode estar adquirindo, tanto conosco no Mato Grosso do Sul, como nas demais revendas. É isso aí gente, eu indico, oriento e sou um fã da Hexagon. É isso aí.